Bom dia, bom dia, bom dia! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pastor Ricardo Firage. E o texto que eu vou continuar compartilhando com você está no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O texto diz o seguinte, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E hoje a expressão que eu quero pensar com vocês é, o amor é bondoso. Não muito tempo atrás eu fui ajudar um colega meu, um amigo meu, a fazer a sua mudança. E eu perguntei para ele, e o carro, a picape, o caminhão, como é que a gente vai fazer? E ele disse para mim, o meu vizinho vai ajudar a gente, ele tem uma dessas picapes pequenas, ele vai ajudar a gente. Chegando lá a gente começou a fazer e esse vizinho então apareceu um senhor com mais de 70 anos, acho que tinha por volta de 75 anos, com muita disposição e muita bondade, foi lá, nos ajudou com a mudança, com disposição, muito prestativo, com iniciativa. A mudança não era muito grande, muita coisa já tinha sido feita, mas ele nos ajudou ali com duas viagens, queria ajudar carregando, né? E já era um senhor, um tempo que a gente ficou conversando, ele ainda me ensinou a dar um nó carioca lá, que eu não sabia dar, ele teve tempo, paciência ali e me ensinou a dar nó carioca. E eu parei para pensar e falei, nossa, que homem bondoso, né? Um homem prestativo, um homem caridoso, um homem que estava ali simplesmente querendo ajudar. E esse é um bom exemplo de bondade. A bondade, ela faz o que é bom e não faz o que é mal, ela é benigna, ela é inofensiva. Ou seja, você estando perto de uma pessoa bondosa, você pode ter certeza que você não vai ser afligido pelo mal, porque aquela pessoa é bom, ela faz o que é bom. Ela é bondosa na sua comunicação, ela é bondosa na sua prática. E o texto da palavra de Deus diz que um dos atributos do amor é a bondade, porque o amor é bondoso. Eu fico pensando o quanto eu e você temos nos comunicado, nos relacionado com bondade e também praticado atos de bondade. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer refletir para ver se essa faceta do amor está sendo refletida nas nossas vidas. A minha oração de hoje é que eu e você, no nome de Jesus, possamos receber graça para incorporar este atributo tão maravilhoso que é a bondade. Esse atributo do amor na nossa vida, no nosso dia a dia e que a gente possa fazer o bem, não importa a quem. Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã.